O requerimento de urgência já foi aprovado e o projeto de lei que extingue o benefício da saída temporária de presos pode ser votado ainda hoje no Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A saída temporária está no nosso ordenamento, lá na lei de execuções penais, para dar o apenado, a pessoa reeducando a oportunidade de mostrar para a sociedade que ele pode voltar a conviver em paz. No Brasil não existe pena perpétua, ou seja, quem está preso um dia vai sair. Além da chamada bancada da bala, o texto conta com o apoio do presidente do Senado. Depois da última saídinha de final de ano, 255 presos do Rio de Janeiro e 321 de São Paulo não voltaram aos presídios. A legislação atual permite que juízes autorizem as saídinhas a detentos em regime semiaberto para visitas à família, cursos profissionalizantes de ensino médio e superior e atividades de convívio social. Esse projeto passou em uma das comissões do Senado, ainda está em discussão, mas a forma que está posta hoje restringe a saída temporária, a forma como querem colocar para a sociedade. Restringe a saída temporária para quem praticou crime violento, quem tem praticado algum crime adiondo e ainda condicionando a saída temporária, a matrícula em instituições de ensino, a estar trabalhando em algumas situações. Modifica totalmente a lei de execuções penais. O projeto está sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro e elimina duas concessões, visitas e atividades sociais. Fica permitido apenas para estudo e trabalho fora do sistema prisional, mas essas permissões não vão ser concedidas para condenados por crimes hediondos, crimes violentos ou que envolvam grave ameaça. O benefício mantido pelo texto pode ser dado a condenados do sistema semiaberto que apresentem bom comportamento e tenham cumprido, no caso de réu primário, no mínimo um sexto da pena e, em caso de reincidentes, um quarto. O聖cent482 OOF